Luiz foi visitar o túmulo de alguns parentes no cemitério parque. Saiu sem achar. Virou mato agora, pode criar gado aí dentro. Aí tá cheio de capinha até mandar parar. Nesse ano, desde fevereiro, o jornalismo da Record vem mostrando várias reclamações da sujeira do cemitério. O mato só aumenta. Já mostramos a situação várias vezes. A tristeza é maior ainda para quem acabou de enterrar um parente ou amigo num lugar com essas condições. É muito triste sim, porque tá degradante, né? Abandonado pela prefeitura. O prefeito não olha o sítio. Tinha que ter uma equipe cuidando daqui, desse cemitério. A SEMA diz que a limpeza é feita a cada três meses com roçagem. A última foi em janeiro. Com o período da chuva, não consegue conter o mato. E o pior é que a Secretaria não tem autorização para usar veneno, que seria mais eficaz. Nós não podemos, até por uma questão de contaminação de solo. Então, a gente tem toda essa preocupação. Nós temos que fazer a roçagem. Nesse período de chuva, o mato cresce com frequência, é muito rápido. Nós fizemos a roçagem aqui em janeiro. Nós já temos uma programação para roçar agora no mês de abril. Mas nesse meio tempo, o mato já cresceu bastante também. São quatro alqueires, onde tem mais de 160 mil pessoas enterradas. O muro baixo facilita a entrada de vândalos. A guarda municipal é que faz as rondas. Mas mesmo de dia, é difícil controlar a entrada das pessoas. A intenção, segundo a SEMA, é até o fim do ano licitar a construção de um muro alto. Nós já temos discutido isso internamente para que a gente possa abrir uma licitação para fazer o muro. Isso é uma coisa que demora um pouco, tem que ser feito estudos para que a gente possa fazer. E a altura ideal para esse muro seria pelo menos três metros de altura. Muitos túmulos estão quebrados. Quanto a isso, a prefeitura diz que é a família que tem que providenciar a reforma. A administração recebeu uma pintura. E duas salas de velório que estavam fechadas estão sendo reformadas e serão oferecidas de graça. Apesar disso, o que as pessoas que visitam o cemitério querem é uma limpeza com mais frequência. Limpar, pelo menos limpar esse cemitério aqui, para o pessoal vir e ver onde estão as pessoas deles que estão enterradas. Está horrível, triste, sujo, imundo. Está horrível, triste, sujo. Está horrível. Está horrível.